Galera, a próxima parte vai ser postada só no próximo sábado ou domingo Porque, porque nessa semana eu tô tendo, sabe, eu tô tendo aula Então não vai dar assim pra eu postar a parte amanhã Porque amanhã eu vou ter que ir pra escola Então eu vou só reagir aqui o trailer do PVC-BFN Bem, bem, é porque... Eu vou só dar uma reagida a mais Oh, já volto Tá aqui o trailer Mas eu tô um pouquinho cansada, mas... Eu vou reagir Porque pra mim parece bom Então tá, vou dar... O pássaro? Agora ela tem que ter um... Pera o quê? Soldado! Mano, parece que tem uma planta aqui que tá ferrada comigo Mano, tem uma planta aqui que tá ferrada comigo Mano... Mano, agora eu percebi que... O Citroen atropelou o soldado Ó, prestem atenção Aqui, ó O Citroen atacou o soldado Nossa Que falta de respeito Ai, vou assistir logo o vídeo Nossa A Space Cadet Quer uma ajuda? Eita Oh, meu Deus Oh, mano Agora eu notei que tinha alguém Espera aí Eu notei que tinha alguém Pera aí Eu vou tentar Dar pause e... O 80 tá ali Ué? Por que que tu não... Mano, por que que o 80 não foi ali? Porque... Pra ver... Não, não Não, por que que o 80 não foi ali? Pra ajudar a electric, por quê? Ah Por quê? Ah Vamos deixar Mano, minha favorita Minha favorita Eu quero te mentir Minha favorita Nossa Essa planta também aqui tá ferrada comigo Eu vou pegar a Rosie Só pra ter transformado a electric numa cabrita Mano Mano Por que que o 80 não foi lá? Não foi logo Por que que o 80 não presta atenção? Quando a electric passou Nossa Nossa, o 80 não... Não reparou Ele não reparou Nossa Ai Vou continuar assistindo aí Agora sim Tem não, PopCap É que não sei se vocês escutaram mais A música falou bem assim Esse zumbi tem uma linda voz Agora eu percebi que a PopCap tá elogiando o 80 Mano Ainda bem que o 80 conseguiu Tipo Atacar as plantas Pelo menos Pelo menos isso Tô pertinho Tô pertinho Pertinho Tô pertinho Tô pertinho Chipo Né Chipo Chipo e muito Mano Eu só me pergunto uma coisa Uma coisa que eu me pergunto muito Por que a cientista tá perto dela? Por que? Hum Ah, mas eu vou continuar assistindo Ah, não Nightcap É que eu não sou muito fã da Nightcap Tata Oh, não Ih Não Mano, esse aqui também tá ferrado comigo Mano Mano Se eu estivesse Se eu estivesse nesse trailer Eu já atacaria ele Por que? Porque eu não gosto que ninguém mexa assim Com os zumbis que eu gosto E até que eu gosto do engenheiro Tá, não é do motivo lá dele não Mas sim, eu gosto Eu gosto em ser do engenheiro Mas eu não gostei do que o Do que o Bolota fez com ele Mas em si eu vou pegar o Bolota Eu vou terminar de assistir logo Caramba Mano, pena que eu não jogo mais Eita Caraca Vocês não tá Vocês viram aquilo? Mano, vocês viram? Olha só eu Peraí 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 Caramba, agora que eu Agora que eu notei Que o Robó aqui tá branco E agora eu notei que eu entendo Tá sem óculos Eita Agora só me pergunta uma coisa Como foi que Como foi que isso aconteceu? Ah Ai, vou terminar de assistir Senão Vou demorar um tempão Não tem não É só uma brincadeira, tá galera Olha, eu até que gostei do treino Bem Eu assisti Só que eu não me lembrava mais Dele Mas pelo visto Eu assisti Então Tudo bem Isso foi tudo Isso foi tudo, tá galera Então tá Tchau Tchau